Sou Paulo Rabelo de Castro, economista e professor, e gostaria de conversar um pouquinho sobre Previdência Social. Se você pergunta se a Previdência, essa reforma que foi proposta é importante, eu diria a você que é muito importante. Mas ela vai ter que ser avaliada pelo Congresso sob três ângulos. Primeiro, do ponto de vista de melhorar as contas do governo. Em segundo lugar, para remediar e se possível diminuir o nível das injustiças entre aqueles que pagam muito para ter Previdência e ganham pouco, ou só ganham quando estão muito velhinhos, e uns poucos privilegiados que ganham muito sem ter pago o suficiente. Em terceiro lugar, ela será uma reforma boa na medida em que realmente assegure capital para o futuro dos brasileiros. Mas os dois principais objetivos é que temos que discutir como sociedade. Ela reduzirá as injustiças, vai transformar as várias Previdências, no plural, com Big S. Essas Previdências injustas vão estar convergindo para um único regime para todos os brasileiros, porque os brasileiros nasceram iguais deveriam ter uma Previdência igual. Não sei se vamos ainda atingir esse objetivo. E o terceiro, dele ainda estamos mais distantes. Onde está o capital que será formado para a nova Previdência Social do jovem, do jovem adulto, que está entrando no mercado de trabalho, e mesmo para aqueles que queiram migrar do sistema atual para o sistema novo. São as perguntas que estão no ar para debate do Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Tchau. Legenda Adriana Zanotto